Fala galera, bem-vindos ao Nerdofagia, canal pra você consumir bastante conteúdo nerd e outras coisas interessantes pra todo mundo ver. E pra quem não me conhece, eu sou o Vinagre. E você que gostou desse vídeo, então se inscreva aí no nosso canal e curta o vídeo também. Também não se esquece de compartilhar também. Pra mais vídeo de Cthulhu, clique aqui. Pra outros vídeos, clique aqui também. Valeu rapaziada, fui!